Você sabia que aqui em Belo Horizonte, neste fim de ano, foi montada a cidade de Natal? O espaço atrair adultos e crianças tem a casa do Papai Noel, brinquedos e muita magia. Eles estão encantados com tudo. É muita correria, eles correm pra lá, a gente tem que ter pique pra correr atrás. A mãe fica feliz e vendo os filhos divertir. Com certeza, né? A gente fica até emocionada. No espaço montado no bairro Olhos d'Água, uma cidade de Natal. Além das brincadeiras, dá pra conhecer a casa de Papai Noel, tirar foto com o bom velhinho e, é claro, fazer um pedido. Kindy Kids, Júnior e Carlos, uma bairro de futebol. Ricardo, como é que fica o coração do papai vendo a alegria dos pequenos? Tem nada melhor, né? Bom demais trazer eles aqui, eles ficam alucinados com tudo. Além de diversão, por aqui, há também espaço para a solidariedade. Até o dia 23 de dezembro, brinquedos e materiais de higiene pessoal vão ser arrecadados e doados pra campanha de Natal dos Servas. A gente tá no segundo ano da cidade de Natal. Mais uma vez a gente tem esse funho social muito bacana, de levar o brilho, a magia do Natal também pra quem precisa, né? A cidade de Natal fica no espaço 356, no bairro Olhos d'Água, região oeste da capital. A entrada custa 30 reais, com a doação de 1 kg de alimento não perecível.